E aí jovens firmeza, começar aqui mais um Werm Brace Cold Soap, diretamente de onde paramos. Vamos lá. É estranho que eu ache esse jogo, o passo dele é até rápido, mas quando eu percebo já passou muito tempo. O último vídeo deu quase uma hora, eu passei só três vizinhanças. Esse jogo ele vai ser bem mais treta do que o... Eu tava esperando, hein. Deixa eu dar uma cortada aqui pra me dar o... Vou nem dormir, que a vida tá quase no máximo. No último capítulo eu perdi meu anão, meu dwarf. Tem uns caixote aqui, não vou deixar pra trás. Não, não vou deixar pra trás. Tô precisando de todas as trapas, mas como cara? Vou botar um pouquinho aqui para adquirir vigor. Eu não vou nem gastar tempo cantando alguma coisa do tipo porque senão eu vou aumentar minha barra de terror, isso é algo que eu não quero. Tem um vendedor, uma graninha, caramba, aumenta 99 de vida. Tem um vendedor, só para o caso. Tem um vendedor. Os da frente sempre tem muita vida. Bom, ela curou os que já tem vida. Tem um vendedor. 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 E aí, vai filha Para baixo. Olô. Você encontra um fantasma, um dealer de cassino. Mesmo com uma aparição, ele parece que ainda está dando seu serviço. Está afim de jogar um jogo? O jogo é simples, 4 cartas. Qual que você escolhe? Essa aqui tem mais vida. Você senta e ela mostra as cartas na mesa. Do lado da mesa você vê 4 cartas de rei, rainha, rei e... Não, cavaleiro, rei, rainha, que eu acho que é valete, esse cavaleiro e joker. Qual é o joker? Você sabe que debaixo do véu ela está rindo de satisfação. Nós podemos? Com cada mão ela joga as armas, você perde o senso de tempo. Em sua frustração, você determina que essa dealer está tentando trapacear. Não vou dar desculpas. Você prefere focar no game? Você finalmente descobre a fraqueza dela e clama a vitória. É, afortunavelmente isso aí é uma de 10 partidas só. Nossa, então ela está trapaceando mesmo, eu perdi grana. Toda uma história que vai se revelando. Falta que é aleatória, né? Puta, cachorro de novo, hein? Eu vou escolher que eu vou acariciar o cachorro de novo. Você acariciar o cachorro, o cachorro casualmente se levanta e vai embora. Ele guia você para um canto onde você encontra uma bag de sementes. Uma mochila com sementes, uma bolsa com sementes. Olha as pessoas caídas, congeladas. Da hora. Ah, ela tem uma granola para espunar as pessoas. Vou colocar nesse cara que ele parece mais... É, ele parece mais perigoso. Estunou. Estou procurando o queixo. Está doido? Está doido aí, hein? Parece que vai se curar, né? Não. Caramba, passei do peso 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 Eu tava viajando, indo, indo e esqueci de olhar o mapa, agora que eu percebi que eu tava dando volta de 5. Isso, isso, tirou quase nada de dano. Pô, tá de novo. Ai, ferro. Dois pontos de vida. Não, não ataca no primeiro, não ataca no primeiro, vai só não ficar gato. Tá bom, pelo menos é aqui, os caras não são tão apelão que nem no da Cat Dungeon. A gente vai ficar focando um só, né? Tô com o plasma. Essa aqui não pesa. Ai, eu tirei os... Nossa, aí eu fui um idiota, né? Tinha a opção pra escolher. Tinha um lugar pra subir aqui, eu não vi. Bom, agora não tem jeito, vou ter que ir lá, subir, subir. Será que eu vou ter um encontro em todo? O terror tá perto? É. Opa, foi muito distraído. Muito distraído. Taca esses caras lá de trás, porque ele ataca em todo mundo. Taca esses caras lá de trás, porque ele ataca em todo mundo. Maravilha. Maravilha não, né? Tô fudido de qualquer jeito. Nossa, atacar pra cima, morreu. 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 O que acontece quando o meu grupo morre? Morreu. Você acordou? Meu nome é Nevere. Eu sou o doutor. Estou atendendo você. Onde eu estou? Está no hall de purificação. Você ficou lá no gelo por dias. Não pode acreditar nisso. Ah, pelo menos meus amigos ficam lá Ah Falar que eu consigo só Sobreviver só por causa do meu Vembrance Treta, hein Que treta, cara Perdi a missão Uma porque eu deixei um cara morrer E outra porque eu não olhei o mapa Só fiquei andando, andando, andando Quando eu vi, eu tinha andado já o mapa inteiro Mas não foi um problema importante Bom Nesses quatro vídeos que eu fiz desse jogo Eu consegui ver dele Que pra mim é um jogo bom Não é um jogo absurdamente difícil Dá pra se jogar Ele tem as mecânicas dele O único problema é que Você tem que ter muita atenção Esse lance de deixar o terror Subir lá Que nem eu fiz E ter deixado um membro do grupo morrer Me ferrou Eu não poderia ter feito isso Se eu estivesse com o resto do meu grupo Eu aguentava aquelas hordas lá Umas três salas O problema é que eu fiquei com um a menos no grupo E ainda por cima Avancei na Avancei sem olhar o mapa Essa avançada sem olhar o mapa Quebrou muito Mas é isso aí Antes de terminar Eu vou criar um outro grupo aqui Mas Pela forma que esse jogo Foi feita Me lembra também muito Do Darkest Dungeon Você vai demorar muito Pra avançar nele É Não Acho que era aqui Que eu tinha que ver Não sei nem o que é aqui Ah, aqui é o lugar de migração Um lugar um pouquinho mais pra lá Mas eu não quis ir Não Fui no lugar errado É aqui também que eu quero ir Não é aqui As barracas Bom, tem um monte de peça Será que dá pra fazer o robôzinho já? Vou fazer alguma coisa aqui Ah não, os vídeos que dá pra fazer Ah, dá pra fazer todo tipo de coisa Hummm Uh, tudo isso que eu perdi pro cara Dá pra fazer alguma coisa Ah não, é pra fazer o Diving Road Pra fazer essas relíquias aqui Ah, tá entendido Nossa, que aumenta muito A vida Deixa eu ver o que eu vou Ah, é isso 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 Até tá me lembrando onde era O lugar que eu tava querendo ir Ah, é isso Acho que é o Shadow Monster Ah, é isso Ah, é isso Ah é o Shadow Monster Ah, ela cura Pô, esse aqui é bom, hein Pegar e se foda Mas assim Pelo que eu tava falando Pela dificuldade, a demora Das missões e tudo mais E a forma que o jogo é feito Ele tem bastante diálogo E Ele não progride de uma forma muito rápida Bem parecido com o Darkest Dungeon Mas o Darkest Dungeon era muito difícil Mas não tinha nada de diálogo Esse vídeo aqui Vai ser o último vídeo da série Como série Vai fechar com 4 vídeos Eu não vou colocar ele como final Porque talvez eu traga ele como Jogando em alguma live Ou coisa do tipo Em alguma live mais aleatória Não sei se eu tenho a pegada Pra zerar ele, tá Que ele parece um jogo que ele não Até então parece que você não evolui muito Nele Não tem muita coisa pra você progredir Até então E pra mim nesse tipo de jogo Se você não tiver um retorno do próprio jogo Ganhar coisas melhores e tudo mais Que parece que você ganha Mas ao mesmo tempo Não parece que é tanta coisa assim O jogo ele fica meio maçante Eu vou dar uma pesquisa na internet Melhor sobre esse jogo E talvez eu volte com ele Mas não como série, tá Mas como um Como eu posso dizer Na verdade seria uma Como uma repescagem dele Na stream Beleza? Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Eu gostei do jogo Ele tem seus méritos Ele não é fácil Pelo que eu percebi Você tem que ter muita atenção nele Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se curte o vídeo Se não está inscrito no canal Se inscreve Curta a nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais Valeu E abraço